Nós de Gravatal estamos para prestar nossa solidariedade, assim como o pessoal de Braço do Norte. Eu sou professor de uma universidade, a Unibave. Sempre quando trabalho com meus estudantes na disciplina de Educação Ambiental e de Gestão Ambiental, nós ponderamos em qualquer projeto os impactos ambientais, sociais, culturais, econômicos e também políticos. A IFC, a Fosfateira, tem várias ameaças, como já se foi falado. Ameaças ao ambiente natural, ameaças à cultura da população, o risco de uma grande barragem que pode causar danos de vidas, de muitas vidas, em caso de um acidente. Mas também tem uma questão que a IFC nos fere profundamente. Essa região, que inclui Rancho Queimado, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, São Bonifácio, inclusive Gravatal, Urubici, é o foco de um novo modelo de desenvolvimento no Brasil, de pequenas cidades com características rurais. Aqui é o berço da Agreco, o berço da acolhida da colônia, uma série de projetos que hoje o governo federal toma como exemplo e tem irradiado e levado a outros países esse exemplo. Isso significa geração de emprego para muitas pessoas, significa qualidade de vida nessas pequenas cidades, significa qualidade de vida para o trabalhador rural e a permanência do jovem no campo, evitando o êxodo rural. E a grande tendência dessa região das encostas da Serra Geral é o turismo e a agricultura orgânica. É por isso que eu estou aqui como secretário de Educação de Gravatal, me posicionando contra a IFC, a fosfateira, por mais outro motivo, se nós motivamos a compra de merenda orgânica nas escolas. E esse é o empenho nosso, não é, Marta, em Gravatal, ainda que em pequena quantidade. Se eu ensino a meus estudantes, aos nossos alunos, de que nós temos que valorizar a agricultura orgânica, que é mais saudável, é óbvio que eu tenho que ser contra um projeto que está centrado em produzir adubo químico, que degrada muito mais e cada vez mais enfraquece o solo. Geraldo, lideranças locais, nós estamos argilizando várias articulações. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, estou articulando, da minha forma que eu posso, eu amar outras pessoas, contatos com Brasília para influenciar o Ministério do Meio Ambiente, influenciar o Ministério da Agricultura, dizendo que o presidente Lula tem que conhecer, muito mais ainda, as experiências orgânicas e de ecoturismo, e convencer o governo federal de investir em pesquisa para adubação orgânica, em grande escala. Porque daí, nós não vamos necessitar mais de fosfato e dessa agressão. E tem que envolver pesquisa. É um sonho, mas eu quero dizer que a energia solar, energia eólica e outras eram um sonho, mas já estão se tornando realidade, porque não dá mais para defender dos fósseis e do petróleo e assim por diante. Então, o sonho que nós estamos colocando nessa luta contra a IFC, ela veio como uma coisa ruim que pode se tornar uma coisa boa. Ou seja, boa no sentido de que ela não aconteça, de que esse projeto não seja realizado. E mais, nós estamos aprendendo a unir essa população das encostas da Serra Geral, pessoas da capital Florianópolis e outros lugares do Brasil, e até apoio de outras pessoas que estão fora do Brasil. Vamos criar uma grande campanha contra a fosfateira e a favor, sim, da adubação orgânica. Que o governo federal e as universidades pesquisem e criem incentivos para adubação orgânica e não depender mais de fosfato e nem dos químicos. Essa é uma grande luta que nós estamos desencadeando e vamos, sim, tentar convencer o governo federal. Por quê? Sonho se constrói com articulações. E esse nosso sonho é um sonho de proteção da vida. da nossa vida e desse grande projeto de desenvolvimento sustentável nas encostas da Serra Geral. A ONU, a Unesco, tem programas de desenvolvimento sustentável. Ora, nós temos que mostrar para a ONU, para a Unesco, que a encosta da Serra Geral já tem esse projeto. Nós vamos, a partir dessa luta contra a fosfateira, mostrar nosso potencial e ganhar aliados. Porque a experiência prática, concreta e desenvolvimento sustentável já está por aqui. E gera emprego, gera renda e mais. Respeito ao ambiente natural e saúde da população e qualidade de vida. É por isso que nós somos contra essa fosfateira. É porque nós somos a favor do desenvolvimento sustentável, com justiça social, com ética e com respeito a todas as formas de vida. Um abraço para todos aqui, pela solidariedade, pela vinda de cada um nesse evento de hoje. E dizer que essa luta só está iniciando. Dia 25, em Braços do Norte, nós vamos ganhar mais força. E depois da audiência, nós precisamos ainda seguir essa luta, porque ela é incansável e vai durar um bom tempo. E que cada um aqui possa, cada vez mais, ter energia no seu coração, na sua mente, para enfrentar esse grande monstro destruidor, que não é de nenhuma forma impossível destruí-lo, no sentido carinhoso da destruição de uma coisa que é ruim. E vamos construir uma outra, um outro projeto, que é muito saudável e que todos nós somos solidários. Bom dia a todos. Com a palavra agora a Marta de Gravatal também. Bom, boa tarde a todos. Bom dia para quem não almoçou ainda. É um prazer enorme estar aqui dentro desse movimento, porque nós fazemos parte de alguns movimentos aqui na região. E um deles é a consolidação no turismo, o turismo como economia, lidado com muita seriedade. E dentro do propósito que a gente assinou em fevereiro, em Gravatal, de turismo sustentável do sul do Brasil, aqui em Santa Catarina e a nossa região, ser o exemplo do desenvolvimento sustentável através do turismo. Então, isso é um compromisso assinado junto com o governador do Estado, junto com a Comissão de Turismo do Governo Federal. Então, essa região está assumindo essa responsabilidade. Então, ter uma fosfateira e esse tipo de atividade é um contrassenso dentro desse nosso propósito e que a gente nasceu com a vocação para ter. Eu trabalho dentro de um projeto da regionalização do turismo também, onde o governo federal faz um recorte de Paulo Lopes até Criciúma. Nós somos o Encantos do Sul e essa parte nós temos discutido muito e de forma muito séria de criar roteiros integrados. E temos dentro desse projeto alguns municípios que são indutores do turismo, como Urubici, Santa Rosa de Lima, como turismo rural, Gravatal como turismo de melhor idade, Laguna, a nossa referência como centro histórico. E aí eu posso falar um pouco que eu sou uma apaixonada pelo turismo e também pelo Estado de Santa Catarina, no qual eu escolhi para viver. E a gente pega desde Paulo Lopes e a gente teve a oportunidade de vir por dentro. A gente veio de Garopaba para cá, então eu vim pelo outro lado, apesar de a gente ter esse caminho que liga Gravatal para cá, por Rio Fortuna e Santa Rosa. E a gente vinha falando que essa nossa BR-101 é uma das mais belas estradas do mundo. A hora que você chega, vai entrando no sul, você vem vindo ali, quando você desce a Serra de Curitiba, chega e vê, dá de cara lá com aquela área de Barra Velha, toda aquela serra quando você vai descendo. A hora que você passa Camboriú e atravessa, dá de cara com essa beleza, essa exuberância que é aquela área de Itapema, bombas, bombinhas, né? Você vai chegando aqui num lugar que é impressionante. Se você dobra, vem aqui para a serra, a gente vinha vindo e olhando a beleza que é. Só estar aqui já nos mostra o que a gente está fazendo. E eu acho que a gente está construindo um movimento contra a fosfateira. Mas eu fiquei clara para mim no grupo de trabalho, que nós, na verdade, fizemos nascer o Comitê das Nascentes. E nesse momento, a nascente de Anitápolis é que está correndo um risco sério. E se a gente não intervir agora, a gente vai depois ficar chorando o que aconteceu. Então, esse é o nosso papel. Mas é unir vários e jamais desagregar ninguém. Eu acho que todos somam forças, cada um na sua atividade e cada um na sua forma de ser. Então, eu trago aqui uma proposta do turismo mesmo como uma saída, como contraponto à fosfateira. Eu quero oferecer o turismo de uma forma que eu vou dar os 500 empregos na região. Eu acho que é isso que a gente tem que convencer. Então, eu tenho um dos projetos que a gente trabalha juntos há muitos anos. É São Martinho. São Martinho é a capital mundial das vocações. A gente tem lá projetos que foram levados para Istambul como modelo de turismo no espaço rural. São Martinho é uma...